Olá, eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Em Mato Grosso do Sul, os cidadãos que precisam dos serviços da Justiça do Trabalho contam com um novo canal de atendimento da ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região. O telefone 0800, que recebe chamadas de graça, foi reativado. Agora está ainda mais fácil e acessível entrar em contato. Os reclamantes, reclamados, advogados, partes interessadas e o público em geral podem ligar para o número, anote aí, 0800 731 0087. A intenção da ouvidoria é ampliar a participação de todos, proporcionando uma maneira prática e sem custos para expressar opiniões, fazer sugestões, reclamações, elogios ou apresentar demandas. O Tribunal de Justiça do Acre instalou em 2023 quatro unidades do ponto de inclusão digital. Calafate, Cidade do Povo, São Francisco e Sobral são os bairros contemplados. O objetivo é maximizar o acesso à justiça, especialmente nos bairros onde não há uma unidade física do Poder Judiciário. Os pontos funcionam de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, oferecendo serviços como consulta processual, participação de audiências virtuais e instauração de petição. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Federação Pernambucana de Futebol, lançou a campanha Conciliar é Show de Bola. O objetivo é incentivar a cultura da conciliação no Estado, mostrando que é possível resolver conflitos de forma amigável e construtiva, especialmente no âmbito do futebol. A ideia é que, durante os jogos, sejam exibidas no campo faixas com a logomarca da campanha. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau! 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 Tchau!